E aí pessoal do YouTube, aqui é o Miquel Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Divulga Tube no Zap Estou trazendo mais um vídeo para vocês, desta vez pessoal com mais um vídeo de saque para o seu Paypal Com o aplicativo App Station, eu vou fazer o primeiro pedido de pagamento aqui do App Station Se por acaso ele pagar, mostrarei o final do vídeo para vocês, se não pagar também mostrarei o final do vídeo para vocês Como vocês podem ver, tem o Submarino, loja online com ofertas exclusivas Mais um aplicativo para que eu possa baixar para testar Aqui tem os aplicativos que estão baixados no meu smartphone, todos eles aqui me dão moedas Aqui tem o meu link de convite, então se você quer baixar o aplicativo já está na descrição E aqui do lado, na transferência, tem os saldos disponíveis que eu posso sacar Eu estou com 10.142 moedas, eu posso sacar a partir de 4.999 e a partir também de 9.898 Então eu vou pedir o saque de 9.000 que vale 2 reais e 50 centavos E vamos fazer o teste de pagamento agora Você vai clicar na partezinha das moedas, vai colocar o seu gmail Vou colocar aqui meu e-mail Mais uma vez eu falo que eu bloqueio sempre a imagem do e-mail para que não possam ver Para não ocorrer questões de seguranças Pronto, o e-mail colocado Só clicar em avançar Colocar a senha também do Paypal Vamos ok aqui para ver Eu não estou conseguindo enxergar aqui Porque meu smartphone está com a tela quebrada E vamos ver o que aconteceu aqui Pronto, sem dúvida já fiz o pedido Sumiu a imagem aqui Mas as moedas continuam aparecendo ali como se eu tivesse 10.000 Atualizei Foi para 244 moedas Então supostamente já deve ter enviado para minha conta Paypal E é isto aí Vamos esperar agora o pagamento E eu trarei a prova para vocês Deixa eu olhar logo no e-mail aqui se não já caiu lá Eu não sei quanto tempo leva para poder receber o pagamento Até agora nada Vamos esperar até amanhã para ver se realmente esse pagamento cai Se não cair, eu mostrarei para vocês que o aplicativo não está pagando Se cair, também mostrarei Então vou esperar até amanhã Valeu pessoal e até daqui a pouco Bem pessoal, estou voltando aqui Diretamente aqui do meu notebook Estou aqui para mostrar que realmente caiu o pagamento do Appstation Eu tentei fazer lá no celular Mas não deu certo De vez em quando a tela ficava escura Porque como eu falei O Paypal agora tem uma segurança Que não deixa você filmar a tela 100% do seu smartphone Quando você está usando o Paypal Com algum gravador de tela Fica sempre escurecendo Então foi melhor vir aqui diretamente do meu PC Mostrar para vocês Aqui vocês podem ver que tem um aplicativo aqui Que me pagou com o nome de Applike GmbH Foi esse pagamento aqui que eu recebi do Appstation Vocês devem ter a taxa de estranho Mas o aplicativo não é Appstation E aí está Applike Mas realmente são os mesmos desenvolvedores São os mesmos desenvolvedores O Appstation é a mesma coisa do Applike Agora eu quero ver se tem como mostrar o detalhe de pagamento Quanto é que dá os 60 centavos em euros Quero ver se eu mostro aqui para vocês Que realmente é 2 dólares Deixa eu olhar aqui Não está dando para mostrar Pelo celular mostra Espera aí Deixa eu procurar direitinho aqui Atividades Deixa eu olhar aqui Não Não é aqui também Não Deixa eu tentar entrar aqui Para ver se eu consigo Mostrar toda A fração aqui para vocês Não dá Não dá É melhor fazer isso aqui Olha quanto vale o euro O euro Bem pessoal O euro está valendo Um dó Um real Um euro vale 4 reais e 25 centavos Então vamos fazer o teste aqui De 60 centavos em euro Para ver quanto é que dá 55 centavos Então realmente é Eles descontaram Geralmente pessoal É 3 centavos Eles descontaram Caiu 2 reais e 47 centavos Na minha conta Mas realmente o App Station Está pagando Beleza Vocês podem ter visto aí Que realmente lá mostra Que foi transferido Eles transferiram primeiro O saldo para a minha conta E depois foi que eles mostraram lá Que tinha sido transferido Com sucesso Então realmente o aplicativo Está pagando E vocês podem usar Tranquilamente Está bom É isso aí Até o próximo vídeo Com mais provas de pagamento Eu vou testar outros aplicativos E vou trazer para vocês Está bom Eu vou deixar o link aqui Na descrição Para vocês De outros aplicativos Que eu uso Se vocês quiserem usar Vocês podem usar Tranquilamente Está bom pessoal Até o próximo vídeo É nóis Valeu